Olha, eu vou lhe mostrar como é belo este mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar Eu lhe ensino a ver como é belo este mundo Que há na natureza num tapete a voar O mundo ideal é um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer o que fazer Até parece um sonho Um ideal Um mundo que eu nunca vi E agora eu posso ouvir e lhe dizer Que estou num mundo novo com você Como incrível a visão Neste voo tão lindo Vou planando e subindo Pelo imenso azul do céu Um mundo ideal Feito só pra você Nunca senti tanta emoção Mas como é bom voar Viver no ar Eu nunca mais vou desejar Um mundo ideal Tanta linda surpresa Com novos rumos pra seguir Tanta coisa importante Aqui é bom viver Só tem prazer Só tem prazer Só tem prazer Com você Não saio mais daqui O mundo ideal O mundo ideal O mundo ideal O mundo ideal Que alguém nos deu Que alguém nos deu Que alguém nos deu Que alguém nos deu Feito pra nós Somente nós Só tem prazer Só tem prazer Só tem prazer Só tem prazer E aí